Essa semana, gente, será uma semana de palestras aí, como eu mandei a programação lá para vocês. Cada professor do seu dia vai pedir um relatório. Por que esse relatório? Porque nós temos que cumprir algumas aulas assíncronas, que são aquelas aulas que nós ficamos uma semana de férias, e aí o primeiro ADM entra uma semana depois, então tem um atraso aí de uma semana de aula. Então, nós vamos fazer uma atividade paralela, para que a gente possa cumprir essas horas, tá? E nós vamos aproveitar a semana de palestra aí, a nossa semana temática, para que isso aconteça. Então, cada professor aí vai cobrar do seu dia as palestras, mas é bem tranquilo, não precisa ficar apavorados aí. Nós já vamos dar início, eu vou chamar o palestrante já já aqui. Eu não sei se o pessoal está com problema, não sei se ainda não conseguiram entrar, vou chamar alguns aqui. Para ver se entram. Eu não sei aí, pessoal, se vocês tiverem os colegas aí de vocês, para ir poder chamando também, que eu já vou chamar o palestrante, para que a gente possa dar início, tá? Só esperar os professores entrarem. A chamada eu vou fazer por aqui, tá? Aí eu precisava saber se ele... O Elimar vive em... Não sei se está aí. Boa noite, pessoal. O Elimar está, vive em... Boa noite, Rita, Zé. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Nós estamos esperando os professores entrarem. Sem alguns presentes. Pessoal, será transmitido pelo YouTube, tá? Quem quiser também assistir pelo YouTube lá, vai estar presente lá também. Vai estar a gravação lá. E depois vai ficar aqui na sala. O Fábio já começou a gravar. Então, a gente vai ter nos dois locais, tá? Fábio, aqui você não colocou a gravação ainda não, né, Fábio? Bom, acho que no Teams eu que vou colocar. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Eu vou colocar aqui. Boa noite aí, Rita. Boa noite, Paulo. Pessoal, eu vou pedir para que vocês... Só um minutinho aqui, que eu vou pegar um link aqui. Quem tá na área aí? O Paulão? Paulão, tô na área. Bem-vindo aí, Sr. Paulo. Rita. Oi. Oi, brother. Você conhece o Alfredo? Conheço. E muito. Eu fui lá para... É, ele, mas... É, escuta. É, ele. Ah. E a gente mandou um abraço. O Alfredo, ele, mas também. Ah, fala para ele que nós estamos morrendo de saudade dele, tá? Aí, ele me contratou para o estágio. Que bom. É. Esse menino é de ouro, hein? Ele falou que tá morrendo de saudade. Ah, e fala para ele que nós também, tá? Para ele nos visitar. Que é para você pegar firme comigo nos cálculos. Pessoal, só mais um minutinho que o pessoal tá entrando, tá? O pessoal ainda tá entrando, e o palestrante nosso também. Pessoal, eu vou tirar a lista de presença daqui a pouco, tá bom? Somão, William. Pessoal, eu vou tirar a lista daqui a pouco. Ah, e o palestrante nosso também. Ah, e o palestrante nosso também. Ah, ando nem dá pra receber certeza. Ah, cara. Ah, e a gente que simpen o stop do dia. Ah, e o palestrante O who disse a pitch années? Ficou a tCuária nossa píliar! Ah, e a gente que tem lá. общем, não tem nada. Oi, alguém me chamou? Ok. Roselia, tá aí a Roselia? Oi, professora de inglês. Oi, professora de inglês. Então, vamos... vou chamar o palestrante, vou chamar o nosso diretor também, tá? Pessoal, deixa eu ver se tem algumas mensagens aqui, que eu não tô conseguindo ouvir as mensagens. Boa noite, Rita. Tá marcando presença? Sim, vou marcar, Murilo. Eu vou tirar a lista de presença daqui a pouco, tá? Sim, é só porque eu acabei de chegar. Ah, não, fica tranquila, ainda não fiz a chamada. Eu vou chamar o nosso palestrante, vou chamar o nosso diretor, pra que a gente possa dar início à nossa semana temática aí, semana do administração e recursos humanos. A gente ia até fazer em junho, gente, só que com essa pandemia, com essa confusão toda, ficou complicado a gente fazer essa semana, tá? Mas a semana temática é uma semana de muita importância pra todos, onde a gente chama empresários... Boa noite, boa noite, boa noite, na área de gestão, para que possa contar um pouco da sua experiência, contar um pouco da sua vivência, fazer algumas palestras motivacionais pra nós aí, nesse momento de pandemia a gente precisa de muito acolhimento, né? Porque nós estamos passando por uma fase um pouco difícil. Então, a semana temática, ela vem para nos agregar bastante. E aí vocês viram a semana nossa, ela está excelente aí, né? Está bem... com bastante profissional aí, bem conceituado. E hoje nós vamos ter um diretor da ETEC lá de Teodoro Sampaio, tá? Que a professora Roseli intermediou pra nós. Então, eu vou chamar o nosso palestrante, vou chamar o Marcelo, para que a gente possa dar início aí à nossa... a nossa... a nossa semana temática. O pessoal está respondendo, chamando aqui, sem parar. Boa noite, pessoal. Eu já estou aqui, tá bom, professor? Eu já estou aqui. Oi, Michael. Boa noite. Vou só dar uma plantinha aqui na iluminação, tá? Que também está estourando um pouquinho. Vocês estão me vendo bem? Está tudo certo? Nós estamos te vendo de atravessado, tá? Atravessado? É, só um minutinho que eu vou chamar o Marcelo, né? Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui mesmo. Pessoal, antes, então... Aí, agora ficou ótimo, Marco. Ficou ótimo, né? Ficou ótimo, pessoal. Antes, eu gostaria só de fazer uns agradecimentos, principalmente ao nosso palestrante, o Marco. Ele é diretor da ETEC de Teodoro Sampaio. Muito obrigada, Marco. Eu quero disponibilizar o tempo aí. O diretor, nesses dias, está sofrendo bastante com essa pandemia aí. De tanta atividade, né, Marco? Está muito corrido, muito. Então, a imagem dele não está aparecendo. Eu vou iniciar a nossa gravação aqui, tá? Para a nossa palestra. Então, ao princípio, gente, gostaria muito, muito, muito de agradecer o Marco aí, porque ele disponibilizou esse tempo para a gente. Muito obrigada. A professora Roseli, que intermediou, a professora de inglês nossa, que eles estão amando ela, Marco. Ah, que legal. É muito bom. E também queria fazer alguns agradecimentos, antes da gente começar, em especial, ao nosso diretor Marcelo, que contribuiu aí para o nosso evento. Os professores presentes, Elimar, José Augusto, Leandro Barbosa, o Alaoro, o Argele, o professor Rodrigo e a Vivem, que nos ajudou muito de fazer a semana aí, a nossa semana temática aí. Eles estiveram bem à frente aí das palestras aí, para que isso acontecesse. A irmã da Vivem, a Carmen, que ela fez a nossa arte, né, então agradeço bastante. e principalmente ao Marco, que está disponibilizando esse mega tempo aí para a gente. Só um minutinho, Marco, antes da gente dar início, é que eu estou convidando o Marcelo, nosso diretor, para falar um oi aqui para nós. Oi, Sr. Edson. Oi, Rita. Oi. Eu guardo, o Paulo se carregou, ele vai estar assistindo junto comigo aqui, não é, Sr. Edson? Sem problemas. O que é? Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o microfone, tá? Porque senão fica alguns ruídos aí, e pode comprometer aí o som da palestra aí, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de desligar aí o microfone, e aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Marco vai disponibilizar aí no finalzinho aí. Só mais um minutinho, tá, Marco? Por favor. Acho que o pessoal do jurídico também está aqui presente. Acho que eles iam estar aqui presente. Agradeço a presença deles também, da professora e coordenadora Kishana, que permitiu a participação deles. Pessoal, então, para você, depois o Marco vai fazer a sua apresentação, tá? Mas só para vocês conhecerem um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o Marco, mas ele vai fazer as suas considerações aí depois. A formação acadêmica do Marco, ele é MD em gestão de pessoas, gestão estratégica e inovação e especialização, master coach, licenciado em administração de empresa, bacharel em administração de empresas. As principais atividades dele. Ele é diretor da ITEC, de Teodoro Sampaio, professor na área de gestão e negócios, do Centro Paula Sousa, recrutador e selecionador de grandes empresas, Sebrae, Queijos, Coatá e Centro Paula Sousa, consultor do gerenciamento de rotinas, da Coatá também. Então, parabéns pelo currículo aí, excelente. Então, acho que a gente vai ter bastante aí para aprender com ele hoje. Marcelo, né? Bom, pessoal, o Marcelo está numa reuniãozinha lá, e acho que ele vai atrasar um pouquinho, então a gente vai dar início, aí no finalzinho o Marcelo, dá as boas-vindas para nós. Marco, mais uma vez, muito obrigado, e fique à vontade aí para dar início, tá bom? Bom, agora a gente está me ouvindo todos bem, né? Pessoal, boa noite, muito obrigado, então. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, tá? Pelo convite de estar aqui, conversando com todos vocês, conhecendo ainda aqui, de maneira online, né? e tuberava. Estou muito feliz de poder falar com vocês, de falar sobre tantas coisas que eu gosto muito de falar, principalmente para esses cursos, né? Acho que está aqui administração, RH e serviços jurídicos, né? Acredito que é isso. Eu não vou ver agora a interação de vocês, porque eu não consigo ver, porque está pelo celular, mas, posterior, eu abro para que vocês possam fazer perguntas, todo aquele trânsito que vocês já conhecem. Aqui conosco também, pessoal, está o pessoal de marketing, só que a gente está em outro celular, porque, para que a gente conseguisse atender, está o pessoal de marketing também, que também vai participar da palestra, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer do mesmo, da mesma maneira. Eu vou falando, depois do final a gente abre aí para perguntas. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui falando de maneira online, com tantas pessoas ao mesmo tempo. Nossa, é uma alegria, realmente, porque nós estamos tendo que nos reinventarem nesse momento de pandemia. Então, e isso está nos permitindo também conhecer muitas pessoas, conhecer aí muitas novas estratégias, e isso é muito bom. E isso é a coordenação de todos vocês. Olha, administração, recursos humanos, e marketing. Então, são tudo coisas que nós devemos colocar no nosso dia a dia. E, para iniciar, eu quero agradecer ao convite da coordenadora Rita, da professora Roseli, do coordenador do curso de marketing, Tiago, e também o professor Rickson, tá? Todos esses que me convidaram para estar aqui falando com vocês. Posterior à palestra, eu encaminho para vocês os slides, tá bom? Encaminho todos os slides para vocês, o meu currículo, tudo, para que vocês possam ter esse material como básico, certo? E aí, no meio do nosso bate-papo, então, qualquer dúvida, anota, anota, e aí a gente conversa no final, tá? Se é caso alguém, por um caso, não estiver ouvindo ou qualquer coisa, é só avisar, certo? Então, vamos lá. Pessoal, o tema de hoje, do nosso bate-papo é Você é insubstituído. Assuma o seu papel, tá bom? Geralmente, essa temática, eu uso muito no mês de setembro, porque é o mês de setembro amarelo, só que é sob outra ótica, tá bom? É sob a ótica de vida, realmente, etc. Mas com vocês, que estão calvando aí vários cargos profissionais, nós vamos para uma outra linha, certo? Eu vou só conferir a hora para que eu possa, então, é isso, é, são 7h27, nós vamos até 8h30, tá? 8h20, 8h30, e aí eu abro para perguntas, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Bom, como eu já fui apresentado, eu sou Maicon Gérez, eu sou diretor da ITEC de Teodoro Sampaio, tá bom? Também sou professor da área de gestão e negócios. Minha formação é acadêmica. Eu sou master coach, eu sou bacharel em administração de empresas, sou licenciado em administração de empresas, tenho especialização na área de estratégia e na área de inovação, tenho MBA em gestão de pessoas, e aí vários outros cursos que a gente não pode parar de estar aí e se atualizar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Já trabalhei em empresas, em grandes empresas como Queijo Esquatar, já participei de processos de recrutamento e seleção pela minha MBA, certo? Então, empresas como Queijo Esquatar, empresas como Sebrae, então, todo esse processo de recrutamento e seleção. E quero sempre, onde estou, deixar aí um legado de inovação, estimular pessoas ao crescimento, à inovação, a ser diferente naquilo que é de prática, naquilo que é cotidiano, tá bom? Então, esse aí é um pouquinho sobre mim, quem quiser saber mais e etc., vai ter nos slides, e também nas redes sociais, tá? Instagram, Michael Derlaine Jelis e Michael Jelis no Facebook e no Instagram, eu consigo responder mais rapidamente, tá bom? Então, vamos lá. Você é insubstituível. Vamos, então, pegar aqui um pouquinho esse gancho do nosso tema, do nosso bate-papo. Você é insubstituível. O que nós pensamos quando nós falamos sobre uma pessoa ser insubstituível? A palavra insubstituível é aquele que não pode ser substituível. é aquele que, diante de um lugar, uma coisa, uma pessoa, como nós vamos falar de pessoas, que não pode ser substituível. E aí, vamos lá. Nós estamos falando marketing, recursos humanos, administração e serviços jurídicos. Então, nós estamos falando que você é insubstituível, assume o seu papel. Então, ser insubstituível, eu não posso ou é algo que não pode ser substituído, seja por uma outra pessoa, seja por um software e etc. por alguma coisa, né? Então, vamos lá? Quero, agora, nós vamos falar, eu quero que vocês vão guardando algumas frases, vocês vão guardando algumas coisas enquanto eu vou falando. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem é a frase de Walt Disney, tá? Uma frase dele que diz o seguinte, que eu uso muito, que é se você pode sonhar, você pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. A frase de Walt Disney. Guardaram aí? Agora, eu quero que vocês guardem algo que parece ser retórico, que parece ser engraçado, que parece até ser nada a ver. Mas, vamos lá. O que eu quero que vocês guardem? Que o nosso cérebro é inteligente. Ah, Marcos, não acredito que você falou isso. Você veio para falar que o nosso cérebro é inteligente. Isso, mas guarde isso. O nosso cérebro, ele é inteligente. Se você pode sonhar, você pode realizar, o nosso cérebro, ele é inteligente. Guardado? Para que nós possamos caminhar aí sobre essa temática, sobre ser insubstituível, eu preciso contextualizá-los ao mundo do qual nós estamos vivendo. Principalmente ao mercado de trabalho, que é onde vocês mais almejam estar nesse momento, do que aquele que faz um curso técnico, aquele que almeja uma colocação no mercado de trabalho. Então, eu quero contextualizá-los sobre a nossa situação nos dias de hoje. Tá bom? Se vocês guardaram, o nosso cérebro é inteligente. Se você pode sonhar, você pode realizar. Agora, eu quero que vocês, para que nós possamos caminhar, vocês possam, por favor, entender onde nós estamos. Contextualizamos. Curiosidades. Vocês sabiam que um jovem de 10 anos, de 10 anos de idade, ele tem mais informação do que tinha Júlio César na sua época, o imperador Júlio César, e Júlio César dominava o mundo naquela época, na sua época. Então, vocês... Imaginem, uma criança de 10 anos de idade, ela tem mais informação do que tinha Júlio César, que dominava aí todo mundo. um jovem de 15 anos de idade, um jovem de 15 anos de idade, ele tem mais informação do que tinha Platão e Aristóteles. Então, um jovem de 15 anos de idade, ele tem mais informação do que tinha Platão e Aristóteles. E eles revolucionaram a história, a filosofia, a sociologia toda, as linhas de grandes pensamentos. E um jovem de 20 anos, então, ele possui mais informação do que tinha Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci foi um gênio. Então, este é o primeiro contexto do qual nós temos que entender que as coisas... como as coisas estão. O CEO do Google Smith, ele diz o seguinte, a cada dois dias, o que nós geramos de informação... Preste bem atenção nisso. A cada dois dias, o que nós geramos de informação é o equivalente de informações do início da civilização até 2013. É o equivalente ao que nós geramos de informação do início da civilização até 2013. A cada dois dias, é tudo isso que nós geramos de informações. Algumas curiosidades. Vamos lá. Vocês sabem que o mundo, através da tecnologia, tudo está mudando o mundo. Mudando muito rápido. As coisas estão se tornando muito efêmeras. O que ontem era uma certeza de algo tecnológico, algo que daria certo, hoje já não é. O que semana passada era uma revolução tecnológica, hoje já é algo que pode simplesmente sair do mercado. Não existe uma empresa que pode dizer que ela tem insegurança total de mercado. Nós sempre estamos vendo isso. As empresas, elas estão saindo. E aí, eu quero falar um pouquinho com vocês de algumas coisas que estão prontas para entrar no mercado, para o nosso mercado, no nosso cotidiano. Vamos lá. Vamos imaginar. A IBM Watson, ela é uma linha da IBM de softwares inteligentes cognitivos. O que são softwares inteligentes cognitivos? Que aprendem, como nós, que eles vão aprendendo conforme nós. Então, se vocês pesquisarem no Google, no YouTube, e digital, IBM Watson, vocês vão perceber o que essa linha de inteligência artificial faz. Ela é uma linha de inteligência artificial que vai retirar inúmeros trabalhos, inúmeros mercados de trabalho. Ah, Michael, quando você diz retirar do mercado de trabalho, o que você está dizendo? Basicamente, lembra das locadoras? Eu sei a faixa etária de vocês, mas quando nós precisávamos assistir um filme, nós tínhamos que ir lá nas locadoras, nós reservávamos o filme, nós alugávamos o filme. Geralmente, nós esperávamos para o final de semana, porque no final de semana a gente podia pegar três, devolver só na segunda-feira, e nós pegávamos esses filmes e assistíamos. Um não existia a Netflix. E aí veio a pirataria, eles imaginavam que precisavam combater a pirataria, e aí veio a Netflix e o serviço de locadoras de filmes não existe mais, se tornou obsoleto. Existe? Existe, mas é obsoleto. Então, a IBM Watson, ela traz isso, ela traz inúmeros softwares que vão tirar do mercado vários profissionais. Pesquisem que vocês vão ver. Nós temos o Google Glass também, que é aquele óculos da Google, que ele é um óculos que sobrepõe as informações. Por exemplo, nós usamos os nossos celulares para ver o Waze. Olha, eu estou dirigindo e eu quero saber como chegar em Uberaba. E aí eu vou e coloco lá no Waze. Quando eu saio daqui, eu coloco. Então, eu tenho que sempre estar olhando no celular ou conectado aí ao aparelho de som, eu tenho que estar ouvindo. No Google Glass, ele sobrepõe as informações. Então, eu estou olhando realmente para o carro e estou sobrepondo, e estou vendo sobreposta ali todo o caminho, todas as informações necessárias. Só que, ele ainda, ele já foi lançado. Nós temos aí vários Google Glass aí, se vocês pesquisarem. Mas, ele está sendo aprimorado para o quê? Para lentes de contato. Então, nós vamos colocar essas lentes e as informações, o WhatsApp, tudo aquilo que for informação, ele vai chegar nos nossos olhos. então, nós não vamos mais precisar ficar com o celular na mão. E aí, vocês imaginam isso no setor de educação. Quando o professor disser assim, ó, não pode colar, como que vai fazer? Vai pedir para a gente tirar aí as lentes de contato? Não, nós vamos ter que mudar o processo de ensino e aprendizagem, coisa que já está mudando. A pandemia nos mostrou isso. Ah, mas, as coisas, elas vão mudar drasticamente através dessa, desses óculos. porque também nós já temos os óculos de realidade virtual. Então, eu imagino o seguinte, vocês daqui, aqui em Teodoro Sampaio, em Tuberava ou outras cidades, nós podemos visitar o Museu de Paris com esses óculos de realidade virtual. Ah, mas não é a mesma coisa, mas nós já estamos diminuindo os espaços. Se antes era ilógico pensar que daqui nós podemos chegar em outro lugar assim, hoje com esses óculos de realidade virtual, sim. Ah, mas o que isso pode impactar? Imagina o seguinte, você está com essa lente de contato e aí você vai conversar com o chinês e aí você não conhece o mandarim. Hoje nós sabemos que o Skype e outras plataformas fazem tradução simultânea. Então, eu não preciso gastar ali um tempo tão grande para aprender várias línguas, sendo que vai ter a tradução simultânea e vai estar no meu olho, sobreposto ali. então imagina se eu estiver investindo dinheiro em escolas de idiomas que não tem ali uma grande procura. Então está fora do mercado. Outros exemplos, a impressora 3D, ela vem para marcar a quarta revolução industrial de maneira muito forte. Como assim, Mário? Pense comigo, as impressoras 3D, quem conhece, pode digitar, elas já estão com preços muito acessíveis. Antes, o que a impressora 3D era cara e etc., hoje, essas impressoras, elas fazem inúmeras coisas. O que, por exemplo, olha, tem impressoras que são mais antigas, a tecnologia, nós sempre temos que entender que ela não é, a linha dela, o gráfico dela, ela não é linear, ela é exponencial. Então, quando eles descobrem ali, quando eles conseguem desenvolver um produto, eles tornam um produto mais barato e ele cresce e toma ali várias posições no mercado. Pássimo, só para vocês entenderem, antes, celulares foram desenvolvidos para o quê? Para ligação. Hoje, o que nós menos fazemos nos celulares é o quê? É ligado. Telefone fixo era passado num testamento de pai para filho, porque era 8 mil reais, mais ou menos, trazendo aí, e na época, era muito caro uma linha de telefone fixo. Hoje, nós usamos tudo o celular menos para fazer ligação. e as impressoras 3D, elas vêm para... Existem vários protótipos na Google, tem uma... A escola Singulated que, anualmente, eles fazem ali uma reunião que é a Google e a NASA e eles apresentam os produtos que vão estar disponíveis no mercado para os próximos anos. E a impressora 3D é o grande forte disso. Por que a impressora 3D? Pensa comigo. Ah, você tem um dinheiro que você vai abrir numa loja de brinquedos. Daqui poucos, poucos anos, você vai estar na sua casa, ao invés de você comprar o brinquedo, você vai fazer download dele. E aí, a impressora 3D vai montar o brinquedo. Se você editar, você vai ver que os protótipos da Google já fazem os brinquedos perfeitos. Então, por exemplo, ao invés de eu comprar uma boneca, eu tenho uma filha, e aí, ao invés de eu comprar a boneca Barbie para ela, eu posso fazer o download, que eu vou pagar muito mais barato, porque ali não vai ter logística, ali não vai ter o valor do funcionário, ali não vai ter inúmeros gastos que aquele produto seria agregado. Só é o valor da marca versus o de download para eu poder fazer. Então, a impressora 3D, ela vai tirar vários segmentos de mercado. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que prótese dentária, as impressoras 3D, elas já fazem. Então, tem várias pessoas que estão apostando em profissões que o mercado de trabalho vai ser retirado, que vai ser retirado do mercado de trabalho. Há 10 anos atrás, perdão, em 2010, as profissões mais procuradas e ditas como mais importantes nos Estados Unidos passaram esses 10 anos e essas profissões nem existem mais. Quando nós olhamos carros, por exemplo, aí você vai falar, Mike, você está viajando, mas vamos só entender, quando nós usamos os aplicativos da Uber, o Uber foi desenvolvido não para que nós pudéssemos chamar os carros pelos aplicativos, mas para retirar os motoristas. Então, a ideia da Uber a longo prazo é fazer com que nós nos acostumamos a chamar os carros por aplicativos e que eles venham por softwares. Se vocês olharem, existem vários carros que são dirigidos por softwares e não têm acidentes. O carro da Uber que está aí há anos, ele teve dois acidentes. Um porque o homem foi lá estacionar e ele provocou o acidente e um outro caso também relativo ao acidente que vive. Porque nós seres humanos, nós nos distraímos, os softwares não. Ah, Mike, mas isso será que vai chegar para nós? Existe uma pesquisa estimativa que mostra o seguinte, que uma criança de cinco anos hoje, quando elas chegaram aos dezoito anos e nós dissermos que nós tirávamos carteira de motorista, vai ser a mesma coisa quando nossos avós diziam que faziam curso de didatilografia. Nós perguntamos, nossa, mas para que curso de didatilografia? E aí eles explicam que tinha máquinas e etc. Vai ser a mesma coisa com uma criança de cinco anos de idade hoje, quando chegaram aos dezoito anos com dezoito anos eu tirava carteira de motorista. Por quê? Porque tudo que é tecnologia torna-se um produto mais barato. Tornando o produto mais barato, ele é mais acessível. Tornando mais acessível, ele resolve uma situação, como por exemplo, acidentes de carro. E aí nós não estamos falando que a concessionária que está entrando aí nesse mercado, nós estamos falando que são o quê? Google, NASA, que são parte tecnológica que toma o mercado. Esse foi alguns exemplos que eu trouxe para vocês. E aí vocês pensam, mas será? Será que é dessa maneira? Será que tudo vai? Vamos pensar um pouquinho. 27% e esses dados que eu vou falar é antes da pandemia, tá? Que isso mudou muito e deve ter aumentado muito mais. Mas 27% das pessoas quando acordam, a primeira coisa que faz é entrar nas redes sociais. 27% das pessoas quando acordam, ao invés de dar bom dia, ao invés de escovar os dentes, tomar café, fazer sua meditação, oração, a primeira coisa que ela faz é entrar nas redes sociais. Imagina para quem ainda está fazendo todo o seu marketing, toda a sua autopromoção, demonstrando o seu profissionalismo fora das redes sociais. Então, você está sendo visto. Uma pessoa, ela olha em média 150 vezes no dia para o celular. Então, 150 vezes por dia, ela olha para o celular. e há pouco tempo atrás, ninguém imaginava que uma pessoa, ela ficaria sem assistir TV. Quando dizia-se isso nos programas de auditório, quando dizia-se isso para os magnatas, donos das emissoras de TV, eles achavam irreal e muito louco imaginar que uma pessoa não assistiria TV. hoje, a TV, eu faço semanas e semanas, meses e meses, sem assistir um canal fechado. O que eu assisto na TV é o quê? São os aplicativos, Netflix, são as plataformas, os streams, a Amazon e por aí vai. Então, rapidamente, nós mudamos muito rápido. Se vocês que assistiam desenho na TV, vocês que assistiam novelas e etc, calcula quanto tempo hoje vocês ficam sem assistir um canal fechado de TV. e mudou-se sem que nós percebíssemos. De repente, nós iniciamos a juventude, nós iniciamos os nossos anos de escola sem fazer uso de celular. Hoje, quem não tem um celular? Quem não mexe em redes sociais? Quem não usa os aplicativos como o WhatsApp e outros aplicativos de comunicação? Então, as coisas mudaram muito rápido e sem com que nós pudéssemos falar olha, realmente vai mudar e nos preparar. As coisas simplesmente mudaram e nós estamos atrás. Até porque, antes, as empresas existiam para suprir as necessidades do cliente. É isso que os livros de administração dizem, é isso que os livros de marketing dizem, que as empresas existem para suprir as necessidades. Hoje, é entendido que as empresas existem para criar a necessidade nossa. nós não tínhamos necessidade de um WhatsApp. De repente, todo mundo tem e criou-se nós a necessidade. A Google, a NASA, elas já elaboram produtos que vão solucionar os nossos problemas que teremos daqui 50 anos. Problemas esses que hoje nós nem imaginamos que vamos ter. Por quê? Porque nós teremos ali vários outros produtos que teremos a necessidade de ter. e um quarto dos empregos serão substituídos por softwares nos próximos 10 anos. Então, pense aí, um quarto dos empregos serão substituídos. Algumas mais curiosidades que eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês entendam mais curiosidades. Vamos lá. Não dá mais para dizer que uma empresa ela é totalmente segura no mercado. não dá para dizer que, olha, por maior e melhor que ela seja, não dá. Qual empresa continua no mercado? Aquela que entende exatamente o seu cliente, o seu negócio e entende que eles são mutáveis. Sabe aquela coisa de tipo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim Gabela, a síndrome de Gabela? Quem tem está fora do mercado de trabalho. A empresa que achar que, olha, eu sou uma grande empresa e eu consigo tudo, não. Nenhuma empresa mais é segura. eu quero contar alguns exemplos para vocês para que um caso de sucesso, um caso que não foi tão grande de sucesso. Um caso de sucesso e um que não foi de sucesso. Nós temos o caso clássico que eu acredito que vocês já estudaram ou já viram em algum momento, que é o caso da Kodak. A Kodak ela é um caso clássico de que a Kodak em... A Kodak é filme, tá? Filme de câmeras. Eu sei que muitos podem não acreditar, mas nós tirávamos filme em máquinas, nós colocavamos o filme dentro das máquinas, tirávamos fotografia e esperávamos acabar o filme, que geralmente era de 24 ou 36 fotos, levávamos no foto, esperava revelar para descobrir que metade queimava e metade a gente saia com o olho fechado e saia estranho na foto. E era esse o processo. E a Kodak ela era líder em filmes mundial. Ela era uma empresa multinacional da qual todos acreditavam na rentabilidade dela. Ela era uma empresa que estava no mercado de ações, era aberta, então ela a apresentava ser uma empresa de muita rentabilidade. Então, era uma empresa segura de se investir. Década de 80, os filmes que ganharam um Oscar ganharam porque usavam os filmes da Kodak. Iniciou-se a década de 90, os... Toda grande empresa, só para contextualizar, elas têm uma gestão futurista. O que é essa gestão futurista? É um departamento que faz uma previsão de como vai estar o mundo e tanto as pessoas como o seu próprio negócio nos próximos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque tem algumas negociações que o retorno vai vir daqui 40, 30 anos. Então, a empresa precisa saber como estarão as pessoas e como estarão o mundo e aí faz o cenário otimista, pessimista e o realista nos próximos anos. E a Kodak tinha ali sua gestão futurista e fez ali toda... Pediu para se fazer como estava... Como estaria o mundo nos próximos anos e os engenheiros da Kodak criaram a câmera digital. Criaram, apresentaram para a diretoria, para o senhor da Kodak e falaram assim, olha, esse é o produto, essas câmeras digitais estarão no mercado. Ou a diretoria da Kodak riu e falou assim, não, isso é lógico, ninguém vai trocar os nossos filmes por uma máquina digital. A Kodak tem nome e o nome dela, que é sinônimo de qualidade, não vai fazer com que o consumidor pare de usar os nossos filmes. Tudo bem, final da década de 90, as empresas de tecnologia, de aparelhos eletrônicos, Sony e etc., viram essa ideia e começaram a fazer as máquinas digitais. Então, nem era uma empresa concorrente. Olha só, nós estamos falando de empresas de aparelhos tecnológicos eletrônicos que entrou na parte de filmes, viu a ideia, falou, não, vamos criar, criaram as máquinas digitais e em 2010 a Kodak já era uma empresa falida. em 2011 a Kodak entrou em concordata. O que é isso? É quando a empresa sabe que ela não vai conseguir pagar ali os seus credores, mas ela tem um nome ainda muito forte e o nome Kodak ainda era forte. Então, ela entrou na justiça e entrou durante um ano. Ela não pagava as contas dela para poder ter uma injeção financeira e conseguir se salvar. Então, ela conseguiu isso. Então, em 2011 a Kodak ela entrou em concordata e ela pegou todo o investimento e investiu em máquinas digitais. E aí nós já estávamos na era dos smartphones. Em 2012 a Kodak decretou falência e saiu do mercado. Então, olha como é você não analisar realmente o seu mercado e o seu consumidor. Steve Jobs, ele tem uma frase que fala assim, olha, escute o que os seus clientes estão dizendo. Escute o que eles estão dizendo. Mas, mais do que escutar, entenda o que eles estão dizendo. Porque o que ele fala não é o que ele fala. Muitas vezes não é o que ele está pensando. Michael, como assim? Pensa comigo. Outra empresa que... McDonald's. McDonald's é uma multinacional, uma grande empresa. uma empresa que tem... Quem assistiu o Fome de Poder percebe que é uma empresa revolucionária. Mas, o McDonald's é tudo muito estudado. A cor do McDonald's é tudo muito estudada. Não sempre dá esse exemplo. Por exemplo, você sabe por que o McDonald's a cor dele predomina o vermelho? Ó, porque o vermelho ele dá mais fome. Então, toda vez que você chega lá, ao invés de pedir só o lanche, você está com fome, vai potencializar a sua fome e você vai pedir a batata e a bebida. E ali o lucro dela é muito maior. Só que depois que você come, o vermelho ele tira a raiva. Ele te irrita. E aí, você sai rapidamente. Por que isso? Porque o McDonald's ele não tem lanchonetes muito grandes. Só que o valor de franquia dele é muito alto. Então, ele precisa com que a movimentação de pessoas sejam muitas. Então, imagina, o McDonald's para que ele tenha lucro ele precisa ter aí uma média de milhares, centenas de pessoas que em um sábado vão ali para dar lucro. Então, imagina construir uma lanchonete para que caiba ali mais de cem pessoas. Então, o que eles fazem? Eles estudam minuciosamente como fazer com que caiba a cem pessoas ainda que seja votativo. E uma das estratégias é a cor. Mas, enfim, o McDonald's ninguém conseguiu entrar nesse mercado. O McDonald's ele tinha ali uma... ele era dono ali do monopólio. Tinha a sua dor mas não conseguia uma concorrência de igual para igual. e outros em Bob's e a gente percebe que o Bob's sai do mercado e volta então nenhuma empresa conseguiu uma concorrência de igual para igual. E aí o McDonald's em uma das estratégias de marketing deles eles tentaram elaborar e ouvir os clientes. Os clientes estavam dizendo assim olha, nós queremos alimentação saudável. Nós precisamos de uma alimentação saudável. Nós precisamos mais de alimentação saudável e o McDonald's preparou toda uma estratégia de um ano de marketing de alimentação saudável. Saladas aquelas massas integrais e etc. Então o McDonald's estava tudo pronto. Nesse momento o Burger King ouviu e entendeu essa estratégia de marketing e lançou a campanha ó hambúrguer com bacon e refrigerante gratuito. Você paga e você pode tomar quantos refrigerantes você quiser. No começo não tinha os 30 minutos. Você pode tomar quantos refrigerantes você quiser. O que aconteceu? O Burger King cresceu tanto que hoje ele tem uma concorrência de igual para igual com o McDonald's. Ah, Mike, mas as pessoas não estavam dizendo que queria alimentação saudável? Sim. Não era o público do McDonald's que estavam dizendo? Sim. Mas ninguém vai no McDonald's para comer salada. E aí é um grande erro de estratégia. É você ouvir o que o seu cliente está dizendo mas você não entender. E esse erro de marketing fez com que o McDonald's perdesse aí uma grande parcela do mercado da qual ele era o grande. Um último exemplo que eu gosto de dar por causa do tempo mas depois eu mostro para vocês outros, tá? Mas um outro exemplo as bonecas Barbie. A boneca Barbie ela tinha da Mattel ela tem ali ela tem há mais de 50 anos eram elas que predominavam o mercado a Mattel uma das maiores empresas de brinquedos infantis e a Mattel que era a boneca Barbie a boneca Barbie era consolidada nenhuma outra conseguia uma concorrência de igual para igual nenhuma outra e ela era consolidada o que que a concorrência fez? Falei gente vamos estudar vamos entender como é esse mercado e aí eles entenderam que as crianças que brincam com a boneca Barbie o público-alvo são crianças de 5 a 9 anos de idade esse é o público-alvo das bonecas Barbie das crianças que brincam com a boneca Barbie essas crianças elas estão na fase de identificação elas gostam de brincar com aquilo que elas veem por exemplo elas brincam usando as roupas da mãe elas brincam com as profissões dos pais e aí vamos pensar uma criança de 5 a 9 anos de idade minha filha tem 9 é a idade em que as crianças estão espichando que os dentes estão caindo é uma parte que o corpo da criança a roupa é difícil você achar numeração e vocês acham que a criança consegue se identificar com uma boneca que é loira olho claro o corpo escultural ali nos padrões de uma beleza escultural a boneca Barbie ela tem as maiores profissões do mundo ela é astronauta ela tem as maiores e melhores profissões a mais baratinha é a professora tá mas ela tem as profissões a casa da Barbie é caríssima e pasme a boneca Barbie ela tem ali o crush dela o namorado dela que é o quem que é a idade que as meninas não gostam nem dessas brincadeiras é quando tem ali o clube do Bolinha e o clube da Luzinha a concorrência viu isso e falou assim olha peraí que tá errado quem está comprando essas bonecas são as mães mas as crianças não estão gostando de brincar e a tecnologia mudou ninguém mais fica assistindo na televisão esperando propaganda não as crianças têm acesso às redes sociais às plataformas então o que eles fizeram criar uma boneca com excesso de maquiagem com um corpo desproporcional que não tem namorado que tem só amigos que o carro é uma Kombi e aí fica mais acessível para que elas possam se assimilar que são as bonecas Bratz das Monster High e por aí vai e o que aconteceu hoje as bonecas Bratz têm a mesma parcela de mercado que a Barbie não conseguiu entrar para a concorrência então o mercado que era impossível de entrar hoje hoje faz parte de 50% da concorrência da boneca Barbie são as bonecas Bratz e aí você vai imaginar mas são bonecas baratas que são desproporcional não são caras tanto quanto ou mais do que as bonecas Barbie e aí o que eu estou querendo dizer com isso não tem mais segurança minha geração viu o Orkut e imaginou que aquilo era a revolução das redes sociais que é o Orkut ninguém mais fala sobre isso minha geração passou pelo MCM achando que aquilo seria a plataforma de comunicação hoje nem existe mais nós usamos gírias do tipo assim olha a ficha ainda não caiu porque era uma geração que usava em orelhões ficha para fazer ligações então não existe mais certeza de mercado não existe mais certeza alguma junto com tudo isso nos tornamos uma geração extremamente doente entre aspas emocionalmente tomamos remédio para dormir remédio para acordar remédio para ficar animado remédio para ter foco remédio para tudo porque nós não conseguimos mais ter ali as emoções em ordem nós entramos para um comparativo para uma para uma comparação desigual nós comparamos as nossas vidas nas redes sociais então por exemplo vou dar um exemplo para vocês prático esse final de semana que aí estamos numa pandemia e diante de tanta correria que está sendo a vida eu decidi esses três dias não ir para nenhum lugar diante da pandemia e etc eu entrava nas redes sociais todo mundo viajou ninguém estava dentro de casa aquilo foi me dando uma angústia então eu falei só eu estou dentro de casa e aí pessoal é isso que as redes sociais falam imagina o seguinte quem come brócolis com franco grelhado coloca um filtro no instagram parece que é comida maravilhosa parece que todo mundo viaja parece que todo mundo é feliz parece que só nós não somos felizes parece que só nós não temos as carreiras profissionais desejadas parece que só nós não viajamos parece que só nós estamos no tempo errado parece que só nós temos pontos seguidores parece que todo mundo consegue tudo muito fácil nós não porque nós estamos comparando aquilo que é bom com o outro com aquilo que é ruim em nós uma geração que se conecta com mais de 9 mil 5 mil milhões de pessoas via whatsapp via facebook via instagram mas que não tem relacionamentos firmes augusto cúri ele diz que através de algumas teses de mestrado que ele até bom os livros dele ele diz que nunca houve uma geração tão frágil emocionalmente tá e aí agora você vai falar assim pra mim mas maica essa não era uma palestra motivacional maica você não ia falar algo pra que nos deixássemos mais motivados porque até agora só foi notícia suíça né até agora você só complicou aí a nossa vida a nossa percepção você já tava animado eu caí muito né não pessoal o que eu tô querendo dizer pra vocês é ele quis contextualizá-los como está o nosso mundo eu quis contextualizá-los o que está acontecendo no mercado de trabalho o que está acontecendo com a vida pessoal de todos o que está acontecendo é naquilo do qual vocês estão escolhendo escolhendo trabalhar escolhendo ter uma profissão escolhendo uma área pra estudar escolhendo ser alguém eu quis contextualizá-los que o que nós estamos vivendo não existe precedente e no meio de tudo isso surge o que é uma pandemia que ninguém sabe explicar pra onde vai o que vai acontecer é pra acabar né não o que eu quero falar pra vocês é que junto que diante de tudo isso nós chegamos a um ponto de inflexão o que é um ponto de inflexão não dá pra continuar da mesma maneira não dá nós temos que tomar algum caminho nós temos que direcionar nos direcionarmos pra algum caminho da maneira como estar olha eu tenho um empreendimento que eu coloco todo dia o papagaio na frente abro a porta daquele armazém e é assim que eu vou viver não você está fora do mercado olha eu não gosto de redes sociais você está fora do mercado a probabilidade de você conseguir um emprego vai ser muito mais difícil do que aquele que está nas redes sociais ah mas eu eu sou assim há 30 anos mas empresas que estavam assim há 200 estão fora ah mas eu quero conseguir um emprego na Nestlé lá de São Paulo eu posso sim essa é uma boa novidade nunca existiu uma geração que conseguisse ficar bilionária do dia pra noite como tão rápido como essa nunca existiu uma geração que consegue encurtar os caminhos tão rápido como essa e aí eu vou falar pra vocês um pouco sobre isso mas o que eu quero que vocês entendam é quem está nos terceiros módulos quem está no primeiro quem está no segundo não importa o que vocês precisam entender como está não dá pra ficar tem uma filosofia filosofia japonesa que diz assim nada tão bom que não possa melhorar então vocês precisam ter aí vocês precisam entender eu preciso eu estou terminando o curso eu estou em andamento no curso eu estou iniciando o curso e a partir de agora eu preciso tomar decisões e eu preciso tomar decisões estratégicas eu não posso sair aí ao esbo eu não posso deixar a vida me levar porque ela pode levar pra um lugar que você não quer eu gosto muito de uma frase de Vicente Falcone e eu quero muito que vocês mentalizem ou escrevam ela porque assim sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz não existe alternativa ah, Maicon qual o melhor o seu melhor ah, Maicon mas, peraí o melhor o seu a sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz Maicon eu trabalho em uma empresa de vendedora eu venho lá é uma loja de roupas e eu vendo eu não gosto tudo bem seja o melhor e se prepare pra sair nós vivemos em uma geração que o elo que as liga porque elo é de ligação né mas o elo que faz essa conexão é o reclamar é uma geração extremamente vitinista olha vou fazer um teste por exemplo estão lá na fila do banco hoje estamos só sentados mas o banco agora com o covid a fila está em risco mas vamos supor estão lá na fila do banco e aí de repente um vai falar assim gente e esse banco que não que não anda a fila o outro já vai puxar e só tem dois caixas atendendo e o banco ah, é sempre assim e vão reclamar você voltar no outro dia vão fazer a mesma reclamação mas ninguém muda do banco ninguém toma outras alternativas sobre aquele banco sobre os aplicativos e etc quer ver alguma outra explicação estão ali no banco e aí vão começar a dizer o seguinte meu Deus que calor e esse tempo cedo e não chove mais nessa cidade o calor dessa cidade é insuportável vocês não vendo as queimadas não sei o que beleza passa duas semanas começa a chover choveu dois dias e essa chuva que tá mofando tudo nossa lá em casa o telhado tá todo mofado não consigo lavar roupa a gente não para de chover ou seja as pessoas se unem quando o objetivo é a reclamação lembra que eu disse pra vocês que o nosso cérebro ele é muito inteligente lembra que eu falei isso pra vocês por que eu estou dizendo isso por exemplo é o que nós chamamos de hiperfoco que o nosso cérebro dá se vocês disseram o seguinte quero comprar um gol é o carro o gol verde vocês vão sair na rua vocês nunca vão encontrar tanto gol verde ah quero comprar é uma um camaro amarelo nunca vivo na cidade de vocês vocês vão falar isso vocês vão começar a ver por que? porque é o hiperfoco o nosso cérebro ele é inteligente e ele vai dar foco daquilo que você está dizendo então se vocês e é o mal dessa geração o ser vitimista passa o tempo reclamando o cérebro de vocês vai dar esse foco e vai dizer é verdade as pessoas já acordam dizendo assim odeio o meu trabalho nossa aquele meu chefe é insuportável e aquelas meninas que eu trabalho nossa tudo com coqueira nossa e aquele cara que entrou pra trabalhar um puxa saco seu cérebro vai falar você está certo você só vai ver isso e aí você vai passar dois, três, quatro, cinco anos em um lugar que você odeia mas não vai projetar a sua carreira tem uma pesquisa isso o pessoal de RH tem uma pesquisa que diz o seguinte a cada seis minutos perdão, perdão a cada oito minutos que nós ficamos em um ambiente de trabalho que nós não suportamos que nós não gostamos a nossa imunidade cai por seis horas a cada oito minutos a nossa imunidade cai por seis horas imagine isso em dois, três, quatro um ano dois, três, quatro meses um ano é por isso que vem tantos atestados médicos é por isso que a nossa geração está tão doente porque resolveu reclamar ao invés de agir olha, não gosta da cidade que mora qual cidade você quer morar? ah, não sei só não gosta da minha não, isso é reclamar que cidade você gosta? ah, eu gosto de uma cidade maior qual? o que tem nessa outra cidade que faz com que você goste dela? porque se não não é meta é utopia é irrealidade olha, eu gosto de uma cidade que tenha tal e tal empreendimento que as pessoas são assim e assim certo qual é essa cidade? a partir do momento que você começa a transformar sua insatisfação em metas para ser para prospecção você começa a ter um sucesso profissional eu não gosto do meu trabalho mas eu vou atender bem que de repente você vai atender tão bem que vai entrar no gerente de onde você quer trabalhar e vai falar nossa como essa pessoa atende bem de onde que você é e aí você vai chegar na entrevista de emprego a pessoa sabe quando o nosso cérebro já dá aquela aquela coisa que conheça aquela pessoa de algum lugar que você marcou a vida dela o nosso cérebro a primeira coisa que ele se conecta é com a emoção por exemplo se você for pro Japão você pode não entender nada da língua mas você entrou no lugar tá todo mundo de casa fechada você também fica você não fala assim nossa que que sensação pesada desse lugar por quê? porque o nosso cérebro se conecta quando a gente chega no Japão como eu tava dizendo e a pessoa tá de cara fechada ele não precisa falar a gente entende se a pessoa ela é mais é engraçada se ela tá brava se ela tá feliz porque o cérebro entende mais rápido a emoção do que exposta no osso do que as propriamente as palavras quantas vezes nós estamos entrando nos lugares e já estamos sendo contaminados pelo ambiente tá Mike mas como que eu vou fazer mudar a sua rotina primeiro passo pra ter aí uma vida profissional o nosso cérebro ele é inteligente é mudar aquilo que você vê não gosto do meu trabalho qual emprego eu gosto não gosto da minha cidade qual cidade você quer morar eu pela minha especialização em ambiente de gestão de pessoas eu faço muito recrutamento de seleção fui convidado por grandes empresas e sempre faço isso a primeira pergunta que eu faço é quem é você? me fala quem é você? e pasme a pessoa gagueja mais do que ela responde mas é que é muito difícil se descrever se você não sabe quem é você como você vai conseguir vender bem a empresa olha tudo bem aí a gente vê que a pessoa tá muito nervosa a gente vai passando aí pras outras perguntas como você quer sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos aí a pessoa trava literalmente não, daqui 5 anos ah, eu quero estar numa faculdade qual? ah, não sei ainda ou engenharia ou veterinário tem nada a ver com o cara que tá fazendo mas, Mário peraí é que é difícil eu não tenho tempo eu não tenho tempo pra pra reconectar minha vida pra saber nem quem eu sou eu tô se deixando levar nós passamos praticamente 5 horas dos nossos dias em redes sociais nós não sabemos de nós mas nós sabemos a vida do amigo do vizinho do amigo do vizinho nós sabemos onde as pessoas passaram esse feriado nós sabemos onde nossos amigos estavam nós sabemos o amigo do amigo do amigo que nos segue onde eles passaram nós sabemos onde o fulano começou a trabalhar nós sabemos que faculdade o Beltrano fez mas nós não sabemos de nós aquilo que é uma rede social que nós podemos usar muito pra nós está fazendo com que nós perdemos o nosso tempo muito mais entretido na vida das outras pessoas do que das nossas mesmas de repente nós sabemos os sonhos da blogueira nós sabemos o sonho do blogueiro nós sabemos o sonho do artista nós sabemos qual o contrato que ele assinou mas nós não conseguimos colocar no papel os nossos sonhos as nossas metas nós sabemos descrever quem é aquele que entrou no Big Brother ah, mas Michael é época de pandemia e quando acabar essa pandemia você sabe quem é você realmente? peraí e aí a gente se dá conta de como que está a nossa vida quer mudar você chegou ao ponto de inflexão percebeu percebeu que você precisa mudar começa colocando hábitos primeira vez reclamar da vida reclamar da situação reclamar das pessoas dizer que pulando puxou o tapete dizer que seu pai não te ajudou dizer que sua mãe não te ajudou que seu cônjuge te atrapalha não vai te levar a lugar nenhum se você continuar achar justificativas que talvez você tenha para que você não viva o sucesso profissional vai fazer com que daqui a 10 anos você tenha os mesmos argumentos meu pai me ajuda meu pai me ajudou até aqui minha esposa não deixa meu marido me trava eu vim de uma história tão triste tem aí uma máxima que diz o seguinte o retrovisor ele é muito menor do que o para-brisa porque mais importante porque de onde você veio é para onde você está indo então o que eu quero dizer as pessoas sabem quem são vocês profissionalmente nas redes sociais cara tem pessoas que estão se formando tem pessoas que estão no primeiro modo tem pessoas que estão no segundo começa a usar as redes sociais de vocês para dizer quem vocês são profissionalmente começa a colocar ali olha o professor deu um estudo de caso começa a postar olha aqui a maioria são da área de gestão revista e exame ah é caro mas na internet é gratuito lá os estudos de caso começa a postar aqueles estudos de caso de repente alguém vai olhar dá menos curtida isso claro dá muito menos curtida do que você dizer ah comigo é tiro porrada e bomba mas de repente as pessoas vão começar a te olhar como especialista naquilo de repente quando você começa a postar e aí você posta uma aula prática e aí você dá um print e começa a postar que participou de uma palestra de repente você começa a colocar da revista exame da revista vou ser S.A. de recrutamento e seleção aí uma tia vai lá e comenta assim ah esse meu sobrinho sempre soube que teria sucesso aí um amigo vai lá e fala assim sempre acreditei que você teria futuro de repente nos almoços de domingo tá ali todo mundo falando vão falar de alguma coisa na área de gestão na área de serviços jurídicos na área de marketing e aí vão falar assim ah fala no fulano ele conhece eu vejo nas redes sociais de repente as pessoas ao redor de você já estão acreditando que vocês são especialistas que vocês são profissionais aí vocês vão pra uma entrevista de emprego óbvio o recrutador sempre vai olhar as redes sociais e aí ele abre e começa a ver que seus amigos estão dizendo que você é bom de repente a sua família tá dizendo que você é bom naturalmente eles vão acreditar que você é bom naturalmente eles vão falar cara é uma pessoa muito esforçada é uma pessoa que lê sobre isso talvez você nem vai ser tão bom na entrevista de emprego mas ela vai perceber que você é alguém esforçado e que ali você só estava nervoso mas entende do assunto mas o que acontece a gente quer saber a vida de todo mundo quer propagar a vida de todo mundo quer colocar o filme que lançou é só pra que vocês tenham uma noção é a Netflix e Facebook que é Facebook Instagram e WhatsApp que é a mesma é o mesmo dono mais um hoje eles concorrem com os nossos sonhos com os nossos sonhos com o nosso sonho o que é concorrer é criar uma vantagem competitiva até mesmo dormir eles começam a colocar que assistir uma série ou falar no Instagram ou no Facebook é muito melhor do que dormir eles estão fazendo o papel deles certinho mas e você com a sua vida profissional as pessoas já te reconhecem como um profissional de marketing as pessoas já te reconhecem como um profissional de RH elas já te pedem conselhos sobre isso as pessoas te reconhecem como o cara da administração o cara dos serviços jurídicos eles pegam seus conselhos nas redes sociais ou sequer sabem que vocês estão fazendo um curso não adianta nós reclamarmos se nós continuarmos da mesma maneira nosso cérebro é inteligente se você disser olha na minha cidade não tem oportunidade você vai andar como se na sua cidade não tivesse oportunidade se você disser eu olha naquela empresa só entra quem indica ninguém ah entrou fulano porque era puxar saco do Beltrano por isso que ele entrou mas e você porque não descobre quem trabalha naquela empresa adiciona nas redes sociais e começa a postar suas ideias de repente você chega ali e a pessoa ah eu já li um artigo que você publicou nossa eu já vi você falando sobre esse tema na verdade nós sequer estamos entendendo quem nós somos eu quero e eu quero muito que vocês guardem isso você é insubstituível mas Mário peraí o mundo não está aí tudo é tudo é substituível não mas você é insubstituível como assim se tudo é substituível eu sou insubstituível se você disser para o que você veio se você disser a sua potencialidade se você disser naquilo que é a sua fragilidade você se torna substituível como assim Mário olha tem muita gente entrando em empresas na área de cálculos detestando cálculos odiando trabalhar com cálculos ali ele é substituível tem pessoas tem professores que odeiam falar em público tem médicos que odeiam pessoas que trabalham infeliz oito horas por dia infelizes porque simplesmente escolheu a profissão que o outro diz que é para você ser insubstituível você precisa saber no que você é bom se preparar para isso eu quero trabalhar na empresa levo daqui um exemplo na parte contábil estou fazendo um curso de administração eu consigo? claro começa prepara ali um currículo no seu LinkedIn e começa a mandar começa a escrever artigos começa a postar coisas e marcar com a hashtag de repente eles estão recompartilhando aquilo que você postou Marcos eu canto muito bem e eu queria tanto aí ser reconhecida antigamente as pessoas elas precisavam ir atrás de uma gravadora elas precisavam ir atrás ali de alguém que apostasse nelas a gravadora ficava com 90% dos lucros ela não ganhava praticamente nada hoje com essas plataformas a pessoa pode criar fazer o marketing dela e fazer com que chegue o produto dela para o consumidor é um novo tempo Marcos eu gosto de escrever nossa eu escrevo muito bem eu tenho uma editora para publicar o meu livro não editora da época passada escreve o seu livro deixa ali na Amazon cobra por baixar os livros de repente você projeta a sua carreira porque você sabe naquilo que você é bom e se mesmo assim as pessoas não estiverem acreditando você cria a sua própria carreira é que nós temos tubarões em aquários e a pessoa ali ela está tão espremida e ela não entende que o lugar dela não é ali qual é o seu lugar se você não entender qual é o seu lugar no mercado de trabalho ninguém vai te colocar você precisa entender naquilo que você é bom e qual o mercado de trabalho a empresa que você quer trabalhar a cidade que você quer morar a vida é sua as pessoas estão na loucura de andar na própria vida como passageiro outros conduzem a vida dela pode até ser que o seu marido que a sua esposa que o seu pai até aqui só te atrapalhou mas deixa eu te dizer uma coisa a vida é sua resolva essa vida resolva essa questão senão daqui 10 anos você vai estar com o mesmo problema como resolver? aos poucos colocando cada macaco no seu lugar primeiro quantas vezes eu como coach atendo ali pessoas que dizem assim meu pai não entende a faculdade que eu quero e a gente pergunta que faculdade você quer? olha eu quero vou dar um exemplo aqui eu quero arte por que que você quer? ah porque eu toco bem tal mas onde você vai trabalhar com isso? não ainda não sei não seja especialista eu quero fazer a faculdade de arte porque o meu talento é dar aula de música e eu vi que em São Paulo tem uma escola específica de música que paga-se muito bem e eu quero ir lá pra trabalhar olha aí você já mudou o contexto da conversa entenda uma coisa que eu tenho dito muito quando nas últimas vezes que eu falei o exterior não pode mudar o interior você é insubstituível na sua empresa se talvez não estão te dando valor ainda assim se sobressaia ainda assim seja um bom vendedor ainda assim seja um ótimo vigilante ainda assim seja o cara da administração use as suas redes sociais ah Maicon mas entenda que ter muitas vezes você pode dizer Maicon até aqui meus pais acabaram com o meu autoestima mas ter maus pais não significa que você será um mau filho ser mau filho a opção é sua ah mas meu patrão meu gerente meu supervisor nunca me entende ter um mau patrão gerente supervisor não faz de você um péssimo funcionário ser péssimo funcionário colaborador a escolha e a opção é sua ah mas meus amigos me puxaram o tapete meus amigos não ligam pra mim meus amigos agiram na falsidade ser um mau amigo a opção é sua então o que eu quero que você entenda pra ser substituído você precisa ser o que você é ter certeza da sua identidade não é ter superpoderes não é ser aquela pessoa que vai olha qual que é o meu superpoder não é ser você existe uma razão pra você ser filho dos seus pais existe uma razão pra você ter ali aquele incho de amigos existe uma razão pra você estar hoje estudando na ITEC existe uma razão pra você estar naquela empresa e se nada tá te dando razão utiliza como uma plataforma como um trampolim pra aquilo que você quer mas não saia não sabendo nem pra onde você quer ir eu sei que é difícil mas crie um network o que é network? uma rede de relacionamentos a gente só tem rede de relacionamento com o cara que a gente joga futebol com o amigo da terceira série que é amigo da gente com o pessoal da igreja com o pessoal que eu jogo são esses nichos mas o network da empresa que você quer trabalhar da cidade que você quer morar e os cursos gratuitos que você pode fazer o que eu quero dizer pra você é difícil é difícil ser diferente é difícil você chegar no local de trabalho e falar eu não vou mais reclamar é difícil você ver todo mundo reclamando e você falar assim não gente mas vamos se concentrar no nosso trabalho não mas olha vamos fazer aqui diferente vamos ter aí um dia melhor as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim coitado é tão diferente nossa a pessoa é otimista demais nossa fazer curso técnico em meio a pandemia cara coitado ele é tão diferente de repente você vai entender que ainda bem que você é diferente porque são todos iguais e todos estão indo pro mesmo caminho reclamação depressão ansiedade não que essas doenças psíquicas precisam de tratamento mas elas são muitas vezes resultados de uma vida muitas vezes tá não generalizando mas muitas vezes elas são o estado de uma vida que a pessoa não escolhe aquilo que ela quer pra ela e vive à mercê do que os outros querem e aí é impossível ser feliz é impossível você ser feliz naquilo que os outros dizem sobre você e não é o que você diz eu sei que no começo é difícil no começo vão falar pra você cara você tá louco cara você é CDF eu não acredito que você tá numa palestra nós estamos com 90 pessoas aqui não consigo ver aqui mas nós estamos com mais de 100 pessoas mais de 110 pessoas hoje numa palestra cara eu não acredito que em meio uma pandemia você não deixou ligado e foi esse o primeiro na Netflix vão chamar você de doido daqui a pouquinho vão estar batendo as suas costas e falando me dá uma oportunidade na sua empresa como você conseguiu tantos seguidores cara como que você conseguiu entrar naquela empresa manda meu currículo lá também quem te chama de doido hoje quem te chama de puxa saco hoje quem te chama de diferente hoje ali na frente vai pedir oportunidade pra você eu gosto de uma máxima também e eu quero que vocês guardem bem isso que diz o seguinte que a oportunidade na Grécia é a figura da da oportunidade era uma mulher e lá tem uma estátua de uma mulher e essa mulher ela tem duas asas no calcanhar essa mulher ela tem duas asas no calcanhar ela tem duas tranças bem grandes que saem da sua testa na frente e ela é careca atrás por quê? porque ela tem um simbolismo de que quando passa a oportunidade ela passa voando se você não agarra a oportunidade quando você vê depois que ela passar ela é careca atrás e você não consegue pegar essa oportunidade às vezes nós reclamamos que não temos oportunidade mas se a oportunidade chegar e nós não estivermos preparados a oportunidade vai passar em nós ao menos conseguir atingir os nossos objetivos eu gosto muito de uma frase de CS News que diz o seguinte o futuro é algo que todos nós atingimos a velocidade de 60 minutos por hora cada minuto nós estamos construindo o nosso futuro quer saber como foi o passado de uma pessoa olha como que ela está no presente quer saber como vai ser o futuro dessa pessoa olhe as ações dela no presente se concentre para você ser o melhor do mundo naquilo que você faz que daqui a pouquinho é você que vai estar sentado aqui falando para mais de 100 pessoas dizendo assim olha dá para se destacar dá para ser insubstituído na minha casa não entendia minha mãe mas eu ninguém entendia minha mãe minha mãe não se dava bem com os sírios mas eu resolvi entendê-la olha eu não tinha nenhum abraço dentro da minha casa mas eu resolvi ser aquele que dá o abraço olha minha empresa estava indo a falência estava todo mundo reclamando mas eu resolvi ser aquele otimista olha setembro amarelo está todo mundo ali falando sobre suicídio eu também resolvi usar as minhas redes sociais para isso olha a escola todo mundo está falando que cursos em meio a uma pandemia porque eu estou tendo conhecimento quando passar essa pandemia vai ser o meu momento de maior crescimento não importa a situação o que importa é quem você é nessa situação e é isso que as pessoas estão entendendo você quer trabalhar em qual empresa você quer morar em qual cidade você quer ter que tipo de família você quer ter qual carro você quer ter que tipo de casa você quer falar em público você quer fazer cálculos você gosta de foto você gosta de tirar foto qual é o seu objetivo profissional é isso que as empresas querem é isso que você pode ser melhor se você for você e as pessoas começam tudo errado e um momento em que nada é seguro elas estão fora mas hoje o que eu quero dizer para vocês é se você pode sonhar você pode realizar se você quer se você tem um sonho você só se concentra naquilo que você é para esse sonho e de repente você vai ver que ninguém te para porque se dizem que não tem emprego as empresas estão dizendo que falta profissional qualificado se dizem que olha está todo mundo indo à falência nunca existe uma geração que se faz tantos milionários se dizem que olha está muito difícil a gente vê todo mundo ligando nas redes sociais cada vez mais brotam-se pessoas com milhões de servidores o que eu estou dizendo é você substituir onde você está então assume o seu papel e vai para onde você quer para o mundo obrigado pessoal era isso que eu queria falar com vocês quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui eu estou aqui com o pessoal então eu gostei muito de Ituberaba quero muito agradecer a coordenadora Rita a professora Roseli que me convidou espero poder aí ter conseguido falar um pouquinho para vocês dar aquele despertar aí para que vocês possam se motivar estou falando aqui com o pessoal de marketing também muito obrigado por ter me ouvido espero aí que a gente consiga sair dessa pandemia sair desse curso sair desse semestre diferente sabendo do mundo que a gente soluciona aí vou abrir se a gente quer falar alguma coisa Maicon o microfone estava desabilitado boa noite Maicon boa noite que a gente quer eu desliguei os microfones que acho que tinha mais microfone aberto verdade eu gostaria de agradecer a participação do meu diretor aqui da ETEC de Teodoro Sampaio Maicon Gérez que hoje atuou como palestrante como coach que é o que ele sabe fazer brilhantemente e eu sei Maicon da sua do seu trabalho de como está difícil nessa pandemia o quanto você tem trabalhado mas mesmo assim você se dispôs a estar participando conosco é uma experiência muito nova para mim participar dessa equipe de Tuverava mas é uma equipe muito top você já conseguiu perceber mais ou menos e eu fico muito feliz viu de ter você aqui participando que Deus possa abençoar você só Deus mesmo só Deus para te pagar muito obrigado amém muito obrigado eu que agradeço o convite agradeço muito viu muito obrigado mesmo foi um prazer muito grande falar com Tuvera Maicon muito obrigado foi excelente agradeço muito a Roseli aí por ter intermediado foi excelente eu acho que essa pandemia aí fez com que a gente está fazendo né com que a gente mude totalmente o nosso modo de viver de aprender é que sejamos mais solidários né estamos sendo mais solidários mais acolhedores e muito importante né a gente pensar que nesse momento de pandemia a gente tem que buscar informação mesmo a gente tem que correr atrás porque a hora que voltar tudo ao normal não vai ser normal mais eu acho que a educação aí vai fazer uma grande diferença na nossa vida nosso aprendizado né porque consegue abrir a nossa mente nos mostra outras oportunidades né então acho que é eu acho que é isso mesmo acho que nós temos que correr atrás e fazer aquilo aquilo que a gente se propõe a fazer fazer bem feito né que seja filho namorado esposa marido amigo e no trabalho né os trabalhos a gente tem muito obstáculo em qualquer lugar que a gente vá a gente tem obstáculo então não tem eu não vou sair do meu trabalho porque eu não aguento mais porque o outro também vai ter os mesmos problemas ou maiores né e o que vai fazer a diferença é a gente ter amor naquilo que faz eu acho que essa inovação a gente vai ter que buscar essa inovação a gente vai ter que sair dessa zona de conforto e buscar algo mais né então muito interessante aí a hora que você falou das impressoras 3D que a gente vai fazer o download da das bonecas né e o que será das pessoas que montam essas bonecas né vão ter que buscar outros caminhos né outros horizontes novas oportunidades aí como sempre né eu sempre dou exemplo que eu trabalho numa usina de açúcar e álcool quando terminou quando acabou o corte de cama as pessoas não foram demitidas né elas foram absorvidas foram reintegradas né para outros setores acolhidas em outros setores aí alguns né e alguns realmente não não quiseram ter oportunidade de buscar outras deixa eu fazer o pessoal abre o microfone aqui foram quem não quis né tiveram que voltar para a sua cidade mas muitos né tiveram outras oportunidades e ficaram muito melhor do que estavam então acho que é isso acho que é um momento de aprendizado essa pandemia veio fazer com que a gente crescesse muito e que a gente corresse muito atrás aí daquilo que a gente está um pouco acomodado mas muito obrigada mesmo foi excelente não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta pessoal quem quiser fazer alguma pergunta levanta a mão porque como nós estamos com 100 pessoas aí a gente não consegue ver a Ângela quer perguntar Ângela por favor está com a mão levantada depois aqui da palestra para todos pode fazer também no meu Instagram que eu respondo lá tá bom mas pode fazer aqui sim Ângela você quer fazer uma pergunta seu microfone não acho que não pessoal alguém Ariane peraí Ariane quer perguntar Oi agora eu abri o microfone prazer meu nome é Ariana esse negócio da impressora 3D é muito importante porque eu vi um artigo eu não lembro onde eu vi esse artigo da medicina né sentindo falando que eles futuramente eles vão usar essa impressora 3D pra fazer ossos órgãos e eu acho isso uma coisa sensacional porque é meio assustadora né você vai fazer um transplante você vai imprimir o órgão né é estranho né porque isso vai diminuir as filas né das doações né e quando é muito tempo a pessoa até morre nas filas e eu acho isso muito interessante eu ouvi eu queria falar você falou sobre as próteses sobre os órgãos óculos qualquer coisa futuramente vai dar pra imprimir na impressora 3D com certeza com certeza muito bem lembrado são os aplicativos que farão aí os exames então nós não precisaremos ir em médicos aplicativos eles farão ali os exames nós teremos ali os diagnósticos em tempos reais então nós estamos passando aí por uma evolução sem precedência ninguém imaginava o que está por vir bem colocado nessa pandemia tá tendo consultas online agora né uma coisa que não se imaginava fazer o médico consultando paciente preocupador né porque o médico tem que estocar mas como não pode estocar é uma nova tecnologia né e o negócio que você falou também só pra terminar que você falou sobre lá da frase do Augusto Cury nunca houve uma geração tão frágil e eu concordo plenamente porque quando veio essa série das inficiais foi o Brasil ele é o país que mais tem suicídio isso se ocorre a a mentalidade frágil dos nossos jovens adolescentes principalmente porque vem ah eu não tenho o corpo daquela blogueira eu não tenho o cabelo do Gisele Pint eu não tenho o nariz ah eu quero fazer plástica mas eu não tenho dinheiro aí se mexe até morre numa metodologia né então tem o bom da tecnologia e tem o ruim e é que você falou a gente se compara muito com tá na internet e não se olha pra se ver as nossas qualidades né o que a gente tem de mais bonito pra poder mostrar pras pessoas e eu passei por isso porque eu já tive depressão e eu sei como que é a gente se comparar ah por que que ele tem ou não tem porque ele tem que ter aquela coisa e eu vou ter outra coisa talvez melhor né e eu adorei porque ele falou muito com minha vida pessoal e é verdade pra gente cuidar mais dos jovens a gente diminui esse dado do setembro amarelo que bom muito obrigado viu e qualquer coisa a gente não para por aqui a gente continua aí em redes sociais foi um prazer conhecê-los tá muito obrigado Marco acho que nós vamos escudir nosso diretor o Marcelo deixa eu ver se ele conseguiu entrar aqui peraí deixa eu ver só se ele conseguiu entrar só um minutinho Marcelo você conseguiu entrar oi boa noite boa noite tudo bem tô aqui acabei de entrar acabou de entrar acabei de entrar aqui boa noite seja bem vindo obrigado pessoal o primeiro ADM acho que ainda não te conhece Marcelo Marcelo é o nosso diretor que tristeza seria bom que fosse uma outra apresentação né é então hoje nós estamos com dois diretores Marcelo você e o Michael que veio nos prestigiar no qual agradeço demais foi excelente a palestra dele e bem motivador aí bem muito interessante muito bom que a gente agradece bastante ele aí por ter disponibilizado disponibilizado esse tempo aí para nos prestigiar por intermédio da professora Roseli que agradeço mais uma vez muito bem essa Roseli que fez o coraçãozinho aqui é teacher sim é Michael tudo bem aqui é o Marcelo e aí como vão as coisas por aí Marcelo prazer conhecê-lo tá fiquei muito feliz aí com toda essa turma bastante participativa ficaram aqui mais de 5 pessoas todo o tempo eu falei mais de uma hora eles ficaram aqui participando então primeiramente é prazer fiquei muito feliz de conhecer todos dessa ETEC nas plataformas então só tenho boas notícias aí através dela agradeço mais a conta dela e a coordenadora Rita que gentilmente tão proativa que elas foram pra que a gente conseguisse fazer esse bate-papo e por aqui tá muito corrido eu falo assim nós estamos tentando nos reinventarmos a cada dia reinventarmos as aulas criando estratégias motivacionais também criando as semanas fazendo parcerias pra que a gente consiga aí mais empregabilidade então eu costumo dizer que nós estamos novamente reinventando a roda nesse momento justamente bem acho que de início de início já de fim eu agradeço por você ter disponibilizado um pouco do seu precioso tempo aqui com a gente mesmo estando eu nem sei quantos quilômetros de distância dá mas bem dizer agora que com esse ensino remoto quatrocentos quatrocentos quilômetros mais cinco horas e meia de viagem olha só cinco horas e meia de viagem deve dar uns seiscentos quilômetros é então assim tá vendo só né às vezes a gente só vê o lado ruim da pandemia né mas ao mesmo tempo a gente consegue se aproximar de pessoas boas igual você igual a Roseli se não fosse né a gente praticamente não teria se conhecido né então tem os tem as ocasiões vantajosas também né eu não eu não pude participar da sua palestra porque hoje é o dia de reunião com a minha equipe gestora aquelas reuniões que a gente faz toda semana né e tem alguns itens aqui pra gente resolver que você deve saber também não precisa nem elencar aqui mas assim é muito prazeroso e muito gratificante saber que tem um outro diretor palestrando na nossa unidade né a nossa unidade aqui nós esse ano pra se ter ideia a gente completou 10 anos no dia 5 de março e a gente conseguiu fazer a comemoração antes de entrar em quarentena é porque a comemoração foi naquela semana entre o dia 5 e o dia 10 e aí depois no dia 18 já veio o decreto né que a gente deveria ficar aí no processo de isolamento social tenho certeza que foi muito proveitoso os alunos são pra você ter ideia a primeira vez que eu estou vendo eles aqui né não não tive a oportunidade tenho certeza que vocês fizeram a opção correta em fazer um curso técnico né um curso técnico uma qualificação rápida que inclusive nas últimas triagens nas últimas estatísticas quem tem mantido o emprego é principalmente a qualificação de técnico né e a qualificação de quem tem ensino médio então isso mostra que o centro Paula Souza se preocupa sim com a colocação profissional de todos os alunos como o Michael disse aí a gente está tendo que reinventar a roda né estimular vocês a ficar aqui o tempo todo não é fácil né a gente entende que enfrente o computador quem tem ou enfrente o celular que é mais complicado ainda né é porque o celular não tem todos os recursos que um computador tem principalmente para fins de digitação pesquisa tal né então limita um pouco mas a gente entende o esforço de vocês então vamos ter força vamos ter foco vamos ter fé para quem acredita óbvio né é para que a gente consiga vencer essa barreira e quem sabe um dia aí né a gente marcar um Interetec alugar um ônibus né e aí e aí pode até ser 10 horas de viagem que vai ficar tudo perfeito com certeza serão muito bem recebidos aqui pode ter certeza são muito bem vindos obrigado muito obrigado obrigado Michael parabéns eu que agradeço e sinto-se convidados aqui também para os nossos eventos tá bom obrigado professora Roseli que é nossa professora daqui também muito obrigado Roseli que é da nossa casa aqui né e muito obrigado também a coordenadora Rita e a todos os alunos tá bom inclusive eu ouvi vários elogios da professora Roseli né que a gente agora só vai conhecendo por nome por carinha assim de foto mas obrigado aí por fazer parte da nossa equipe tive recebi vários elogios da sua aula tá Roseli tá de parabéns tá ok eu tenho que agradecer também a um funcionário meu que tá aqui que tá permitindo que tudo isso seja transmitido que é o Fábio é isso mesmo é obrigado aí Fábio pelo auxílio que você tá dando pra gente que nós estamos fazendo uma transmissão direto pelo canal do YouTube Marcos então aí a gente consegue ter um alcance maior tá ok obrigado muito obrigada mais uma vez parabéns Roseli muito obrigada Marcelo muito obrigada aí pela participação também tamo junto tchau tchau gente tchau tchau gente até mais pessoal excelente aí Roseli intermediou aí a gente ficou muito satisfeito com a Roseli excelente obrigada Roseli mais uma vez mas nós não terminamos por hoje tá eu vou dar cinco minutinhos vocês não precisam sair da sala podem continuar aqui na sala cinco minutinhos só pra tomar água que eu vou chamar um novo palestrante aí que nós vamos ter duas palestras por dia todas excelentes adorei adorei o Michael gente foi nossa foi ótimo ótimo mas a gente continua aqui que agora nós vamos ter mais uma palestra com o Irli e cinco minutinhos aí só pra vocês tomarem uma água não precisam desconectar só pra eu conectar o palestrante aqui tá bom pessoal lembrando lembrando que